Olá a todos, nesse vídeo mostrarei como elevar seus terrenos para o próximo nível. Irei explicar como podemos pintar o landscape na Reel. Veremos todas as ferramentas disponíveis e também vou cobrir o processo de criação de um material de landscape para você poder customizar a vontade. Nesse mapa temos aqui todo esse landscape pronto e com a vegetação em cima. Nesse vídeo focaremos em pintar esse landscape utilizando a aba Paint do Landscape Mode. Podemos acessar o modo utilizando o atalho Shift 2. E selecionar o modo Paint. No momento não podemos pintar porque o material não contém a lógica para fazer isso funcionar. Vamos entender. Vamos começar criando e configurar o material do landscape. No momento está sem material. Para as texturas estarei utilizando algumas da biblioteca da Quixel. Faremos um material com 3 camadas. Teremos areia para colocar perto dos locais com água. Grama para a parte onde tem vegetação. E uma textura rochosa para as montanhas. Então com as texturas baixadas vamos criar o material. Clicar com o botão direito no navegador de conteúdo. Criar um novo material. E vou chamar de M Underline Landscape Paint. Vamos entrar. Primeiro vamos criar um node que é a peça fundamental para fazer o sistema funcionar. Esse Landscape Layer Blend. É esse node que permite que você tenha várias camadas com diferentes texturas. Você pode fazer o material para o landscape com quantas camadas precisar. Faremos esse material com 3 camadas mas será o suficiente para entender os conceitos e expandir o seu material à vontade. Clicando nesse node, aqui nos detalhes é onde você conseguirá adicionar os layers. Na primeira camada colocarei areia. No segundo layer colocarei grama. E no terceiro rocha. Vamos começar adicionando as texturas que queremos trabalhar para o gráfico. Podemos utilizar o atalho na tecla T e clicar para obter o node da textura. E procurar a textura por aqui. Ou simplesmente arrastar a textura diretamente para o gráfico. Vou aqui na pasta Megascans. Utilizar esse filtro de texturas. E pegar apenas as texturas das cores. Primeiro vamos configurar as camadas utilizando apenas as cores. Só precisamos plugar as texturas em seus respectivos lugares. E então como esse Landscape Layer está conectado nas texturas das cores. Vamos plugar em Base Color. Agora é só compilar e vamos voltar para terminar de configurar o Landscape. Primeiro vamos substituir esse material para o que criamos. Selecionando Landscape e atar o material aqui. O Landscape ficou todo escuro porque ainda não criamos nenhuma informação sobre qual layer utilizar. Vou abrir o Landscape Mode. E se virmos aqui no Paint já podemos ver as opções de layers que criamos. Utilizando o Landscape Layer Branding. Sem o node no material essas opções não aparecem. Agora só precisamos clicar nesse botão de Mais e criar um Layer Info. Eu escolhi a primeira opção, Weighted Blender Layer Normal. Fazer isso para todas as camadas. Agora sim a primeira camada foi aplicada em todo o Landscape. O que é bom para demonstrar que a ordem importa. Se por exemplo quiser que a primeira camada seja pedra. É só reajustar a ordem dos nodes. Agora finalmente podemos começar a pintar as camadas no Landscape. Só precisa selecionar o layer que quiser pintar e clicar no mapa. Com o clique você pinta e segurando o Shift você consegue apagar. Os controles são bem simples, iguais ao da ObSculpt. Temos o Paint para pintar normal. O Smooth para pintar com mais suavidade. Temos o Flatten para continuar com a textura da região onde começou. E o Noise para aplicar uma variedade. E em todos esses modos temos aqueles principais controles. O tipo do Brush. Temos o Normal, o que eu estou utilizando. Podemos utilizar texturas como o Brush. E essa outra opção afeta o pedaço do Landscape por inteiro. A força do pincel para também controlar a suavidade. Temos o Brush Size para controlar o tamanho do pincel. E o Brush Fall Off para controlar essa área de mistura entre as camadas. Quanto menos, mais suave será a aplicação da textura. Apenas com essas ferramentas será possível fazer a pintura de todo o terreno. Tudo vai depender da sua criatividade. Agora vamos dar uma melhorada nesse material. Vamos expandir aplicando as outras texturas. E também veremos como ajustar os tamanhos para diminuir essa repetição. Vamos voltar aqui para o material. E por enquanto temos apenas as cores. Por isso está esquisito e sem detalhes. Vou trazer todas as texturas para o gráfico. E organizar dessa forma. Aqui no gráfico dos materiais as coisas podem ficar cheias de linha facilmente. Mas vamos entender. Só precisamos repetir o mesmo processo que fizemos para a cor com as outras texturas. Vou copiar e colar esse mesmo node e fazer com o Normal. Só conectar o RGB aos respectivos. Se conectar ao Normal e compilar. Já conseguirá ver a melhoria nos detalhes do material. Mas não é o suficiente. Ainda tem muita informação que ainda não estamos utilizando. Que é esse tipo de textura disponibilizada pela Quixel. Vou entrar na textura. E em sua nomenclatura podemos ver essas letras. O, R, DP. A primeira é o O, que vem de Oclusion. Então quer dizer que esse primeiro canal, que é o vermelho. É para se conectar ao ambiente Oclusion. A próxima letra é o R de Ruthness. Então o mapa da rugosidade está no canal do meio, que é o verde. E por fim o DP, que seria o Displacement, alocado no canal azul. Sabendo disso, podemos continuar com a construção do material. Vamos começar com o primeiro canal, que é o Ambiente Oclusion. Vou copiar e colar o node do Landscape Player Blend e conectar os respectivos. Agora é só conectar ao Ambiente Oclusion. O próximo é a rugosidade, no canal verde. Vou pegar outro Landscape Player Blend. E conectar os respectivos. E agora é conectar no Rufness. Pronto, a parte do Displacement deixarei para o próximo tutorial. Pois como podem ver, mesmo estando na Unreal 5.3, esse node não vem com o input do Displacement por padrão. Existe um pequeno processo que precisamos fazer para habilitar ele e prefiro fazer em um vídeo separado para explicar melhor os detalhes. Vamos ver como que ficou. Agora já melhorou bastante. Porém, se olhar de longe, podemos ver claramente essa repetição das texturas. Vamos ver como podemos resolver isso também. É bem simples, temos apenas que controlar os UVs das texturas. Podemos fazer utilizando o node Landscape Chords. Com esse node, temos o controle do tipo, a escala, a rotação e o mapping pan, que seria um offset na textura. Por exemplo, vou conectar esse node em todas as texturas da areia, que é para manter o mesmo tamanho. E colocarei no dobro do tamanho, em dois. Ao compilar, já poderemos ver a diferença. Esse valor do ajuste da escala só está sendo aplicado na areia. Agora vamos ver um valor interessante para ajustar essa parte verde. Vou criar outro node, Landscape Layer Chord, conectar o mesmo grupo de texturas, e colocar o valor para 4. Vamos ver. Já fez muita diferença. Os valores, vocês ajustam de acordo com o projeto de vocês. E para as rochas, vou colocar um valor mais alto, tipo 10. Vamos ver. Bem melhor. E estamos trabalhando apenas com 3 camadas, você pode ajustar o material de acordo com a complexidade do seu terreno. Ele poderia ter mais camadas, como neve para pôr no topo das montanhas. Poderia também criar uma camada de lama, para ficar entre a areia e a grama. Vai dar sua criatividade. Na biblioteca da Quixel, tem texturas à vontade para se trabalhar. E aqui está o mesmo level, todo pintado, para demonstrar que a criatividade, em conjunto com o material mais complexo, é possível atingir resultados incríveis. É isso. Espero que tenha dado para entender, como podemos utilizar o Landscape Mode, para pintar o Landscape, misturando diferentes camadas de materiais. Em seguida, irei explicar como utilizar o Displacement no material, para conseguirmos ainda mais detalhes para o Landscape. Muito obrigado pelo apoio, e qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL